No segundo tempo o zagueiro Ney Santos falha, Kleber empata para o Atlético, 1 a 1. Kleber bate e diminui, 2 a 1. E Kleber marca o gol do empate, final Atlético 2, operário de Ponta Grossa 2. Kleber empata para o Atlético, 1 a 1. E Kleber marca outro, final Atlético 3º colocado na primeira fase 3, Matsubara 1. O Atlético empatou com Kleber, sem ângulo ele marcou um golaço. Kleber cobrou no canto e abriu o placar, 1 a 0. Para Alberto, dali o cruzamento para o Lucas, olha a sobra, olha a chance, e o gol! Gol, Kleber! Empata o jogo no Palestra Itália, aos 26 minutos. Chamou para o pé esquerdo, cruzou na boca do gol, olha a chance, olha o segundo! Gol! Gol, Atlético! Foi melhor, pois o Atlético abriu o marcador aos 2 e 45. Boa jogada de Kelly, que cruza para Kleber sozinho complementar o gol de Regis. 1 a 0, rubro negro. O Paranaclubic... O duelo dos Atléticos em Curitiba, o Paranaense saiu na frente com este gol de Kleber. Seis minutos depois, Kleber dispara, dribla Emerson e marca o segundo dos Paranaenses. Ele preferiu encarar, foi para o fundo, o lance é bom, hein? Cruzamento, Kleber, Kleber! E o gol! É do Atlético Paranaense, Kleber aos 34 minutos e 30 minutos. Vitor, vitória e Atlético Paranaense. Kleber faz 1 a 0 para o time de Curitiba. Kleber, agora se complicou, Kleber, hein? Ele lance, pintou o gol do Atlético! O gol rubro negro foi de pauta de Kleber. Olha o Kleber, sempre com habilidade! Gol! Kleber, de novo ele! Vai explodindo o torcedor do Atlético em todo o Brasil! Uma linda jogada! No pé direito, ele puxou bonito, escapou, batiu cruzado! Atlético 1 em terceiro! Atlético Paranaense e Havaí, em Curitiba. Bola na área e Kleber faz 1 a 0 para o Atlético. E ele mesmo, Kleber, aumenta. Atlético Paranaense 2 a 0. Mas é dia de Kleber, que faz o terceiro gol dele e do Atlético. 3 a 1. Luizinho Neto cruzou e Kleber, de cabeça, empatou o jogo. Final Internacional 1, Atlético Paranaense 1. Lucas cruza e Kleber faz de cabeça. 1 a 0. O sofrimento do... Kleberson passou pela bola, colocadinha! do Kleber! 1 a 0 aos 23 minutos do segundo tempo, aqui na Arenda, na Baixada, em Curitiba. Reginaldo, Reginaldo Cachorrão, zagueiro. E aí o toque para o Kleber, o Kleber Pereira, dominando, fuzilando. Na segunda etapa, olha a travessada do GUM. O GUM, que na década de 90, defendeu o Atlético Paranaense. Aí o GUM já veterano, defendendo para o Dentópolis. Facilitando tudo. Kleber Pereira, 2 a 1. Foi marcado pelo Kleber Pereira. Olha só que tabela do Atlético. Aí o Kleber leva um pouquinho de sorte também. A bola toca no calcanhar dele. E o Kleber era assim, né? O Atlético Paranaense botou fogo na disputa e... O Batata cobra falta. Kleber de cabeça finalmente desencanta. Tudo igual na arena. 1 a 1. 22 minutos. Fabiano cruza. A zaga corta mal. A bola sobra limpa para Kleber marcar o segundo dele no jogo e definir a vitória rubro-negra. 2 a 1 de virada. Atlético Paranaense, São Paulo, em Curitiba. Depois do chute do peruano Lobaton, Kleber faz 1 a 0 para o Atlético. Kleber. Final Atlético 2, Botafogo 0. Kleber bate e desconta. 2 a 1. O segundo de Kleber. Kleber, mais de uma vez. O 3 a 2 Atlético. 0 e no segundo tempo, Kleber, o incendiário, fez o terceiro. Em Campinas, o goleiro Adriano da bobeira e Kleber não perde a oportunidade. É o gol do jogo. Atlético Paranaense, vice-líder ao lado do Cruzeiro. 1, Ponte Preta 0. Mas não tem jeito. Kleber cobra e deixa tudo igual. O décimo gol de Kleber na competição. 1 final. Atlético Paranaense e Goiás em Curitiba. Kleber recebe, dribla e manda uma bomba. Um golaço. Atlético 1 a 0. Kleber virou o placar. Autorizado, partiu. No pé direito, bateu. Gol! O duelo dos Atléticos ficou em 1 a 1 no Mineirão. O do Paraná saiu na frente com o Campeonato Paranaense. O Atlético goleou o Londrina por 7 a 3. O destaque foi... Campeonato Paranaense. Kleber segura ela. A redonda. Dá o corte e faz um bonito gol. Atlético 1, União Bandeirante 0. Kleber dá curva na bola e vira o jogo. Atlético 2 a 1. No Paranaense, o Atlético dominou o Prudentópolis e saiu marcando com Kleber. Kleber confirmou a boa fase neste pênalti convertido. 2 a 0. E já nos acréscimos, depois de um toma lá da cá na área, Kleber fecha o placar. Mais gols no sul. Em Caxias, a bola fica com Kleber, que de cabeça faz. Atlético Paranaense 1, Caxias 0. No segundo tempo, Fabiano divide com o zagueiro. Toca para Kleber, que limpa e marca mais um. Kleber faz Atlético 2. Mais aos 44 minutos, Kleber faz o gol da vitória do Atlético sobre o Irati. 4 a 3. Vai lá, Kleber. Lá dentro, o do Paraná 1, o de Minas 0. Segundo tempo, Alex Mineiro é derrubado na área. Pênalti. Kleber cobra e aumenta. 3 a 0. William cruza. Kleber aproveita a sobra e faz o segundo dele no jogo. Derrubada da Alessandro, partiu para cima, fez o lançamento, bateu. Gol! Permarca o segundo do Atlético. Bate 2 a 0. E Kleber de novo, quase sem ângulo. O Atlético Paranaense abre o placar. Alex Mineiro toca para Kleber, que dribla dois adversários e chuta rasteiro. 1 a 0 para o time do Paraná. Nada brilha o artilheiro. Kleber recebe de Alex Mineiro. Com calma e categoria, ele abre o placar aos 4 minutos. Kleber de cabeça faz Atlético 3 a 0. Tem mais? Kleber de cabeça, 2 a 1. O que não impede o São Paulo de acabar com a invencibilidade do Atlético. Kleber bate, deixa tudo igual. No segundo tempo, Alex Mineiro é quem presenteia Kleber com esse passe na medida. 2 a 1 Atlético. Autorizado, partiu na perna direita. Gol! Gol! Kleber! Em Curitiba, Kleber faz bela jogada e sofre pênalti do goleiro Doni. Kleber bate, Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. Vai ele de novo. Aí vale 3 a 0. No segundo tempo, Alex cruza e Kleber completa para o gol. Atlético 2 a 1. Pênalti marcado. Pênalti cobrado. Gol de Kleber, 1 a 0. O Atlético marcou primeiro com o Kleber. Mas Kleber, de novo, colocou o Atlético na frente. Kleber em seguida, o quinto. Mas Kleber tratou de desfazê-la. O atacante não demorou para empatar. Kleber cobrou e virou a partida 2 a 1. Décimo quinto gol do atacante no campeonato. Alívio para o torcedor. O Atlético voltou. Kleber cobra o pênalti e marca o gol de empate do Atlético. Kleber que insistiu. E aos 28 minutos do primeiro tempo, fez a Atlético 1 a 0. O Atlético batendo. Gol! De Kleber, ele tocou no cantinho de Veloso e empatou o clássico dos Atléticos. Pela Copa Sul-Minas, em Curitiba, Kleber marcou o primeiro do Atlético Paranaense contra o Mamoré. No segundo tempo, Kleber recebeu de Adriano e chutou forte. 2 a 0. No segundo tempo, aos 42 minutos, Kleber diminui para o rubro negro. Mas foi só. Atlético Paranaense e Joinville, Kleber aproveita o rebote do goleiro e marca o 1 a 0 Atlético. No segundo tempo, Kleber invadiu a área e aumentou para os Paranaenses. Atlético 3 a 1. Depois de ficar dois meses sem balançar a rede, Kleber desencanta. Atlético 1, Paraná 0. Impossível. Adalto foca de calcanhar para Kleber. Ele parte na corrida e solta mais uma bomba. 2 a 0, Atlético. Aos 32 minutos. Um minuto depois, Kleber marca mais um. Atlético 4, Paraná 1. Aos 33 minutos, Alex Mineiro arma a jogada. E Kleber, o impossível, faz mais um. Chega? Não. Troco rubro negro. Kleber, que até então estava sumido, desencanta outra vez. 1 a 1. 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 Atlético. Kleber fez mais um para o Atlético. No começo do jogo, o artilheiro Kleber recebeu livre e bateu, fazendo 1 a 0 Atlético. No começo do jogo, ele aproveita o chute cruzado de Fabiano e toca na saída de Elton. Atlético 1 a 1, faz para o 0. Kleberson cruza e Kleber cabeceia no cantinho. Sem chance para Elton. Final Atlético Paranaense 2. Precisa de uma dose a mais de equilíbrio nos momentos cruciais. Nesta feira, em Curitiba, a bola vem lá da direita. E Kleber marca o gol da vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras. Kleber agora é o artilheiro isolado da competição. Contra o Corinthians, o Atlético mostrou bem a sua força. Com o atacante Kleber em grande fase. 6 gols no campeonato. Vice-artilheiro. Olha o Atlético chegando. Kleber cortou. Ficou de frente. Gol! Kleber para o Atlético do Paraná. E que gol, hein? Um belíssimo gol. Em Curitiba, Kleberson colocou a bola na cabeça de Kleber. 1 a 0 no rival Paraná. Em seguida, Kleber de fora da área e com extrema categoria, chutou a bola no ângulo de Marcos e marcou um golaço. E era realmente uma tarde de... Passe de Dagoberto. E o artilheiro Kleber marca o décimo gol dele no campeonato. De Alessandro para Alex Mineiro, que rola para Kleber. O artilheiro detona. O décimo primeiro gol dele no campeonato. Festa em vermelho e preto na arena. 1 a 0. 1 a 0. Tchau, tchau.